A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus! Graças a Deus! O que que é isso, seu Dirceu? O que que é isso? Marcelo, fala mesmo que dá pra usar a mão dos caras! Como é que foi que aconteceu? Ele tá lá, eu vim avisar. O que que é que o senhor fez com ele? Nada, eu dei a penitência que ele pediu. Penitência? É, uma penitência bem grande, pra dar tempo pra o senhor chegar lá e encontrar ele rezando. Sumiu. Só mesmo o senhor Vigar tem a vontade de pensar que o Zeca Diabo fica ajoelhado rezando de castigo que dei menino de escola. Mas foi ele mesmo que pediu. E o senhor Vigar? Claro, ele parecia tão sincero. É a primeira vez que eu vejo o Vigário cair num conto de Vigário. Desgraçado sumiu. O senhor Vigário tem certeza que era o Zeca Diabo? Ele disse que era. Ah, sei lá, pode ser gracinha de algum piadista pra gozar as coisas do seu Vigário. Mas quem aqui ia fazer uma coisa dessas? Eu sei lá, porque eu durei acreditar que o Zeca Diabo se ajoelhasse diante de volta a rezar as trezentas... Pai de nós, trezentas Ave Maria, porque isso é que é de lascar. Não, mas isso não é novidade não, porque o Lampião também ia muito lá no Juazeiro tomar a benção pro padre Cisca. Ó, o senhor Vigário, o senhor não sentiu falta de nenhum castiçal, nenhum santo? Eu não reparei não, mas eu não creio que falte. É, morrei pra esperar. Mas enquanto espera, vamos tomar os primeiros providenciamentos. Mas que providenciamento que há, gente? Os providenciamentos lá no cintete. Você vai mandar limpar o muro, se tiver palavrão, vai mandar arrumar tudo. Diz ao corvoeiro que é pra capinar e manda a Lira fazer uma repassagem na marcha fúnega, né? Mas o senhor não falou que ele vinha aqui só pra ver a mãe dele? Não era uma visita de paz? É, é, mas a questão é que a mãe dele tá muito velhinha e pode, com a emoção, né, bater a caçuleta. De forma que é preciso que os imprescindíveis necessários tenham já em posição de sentido. de ser algum pilheirista que quis se deletir as costas do vigário. Não era o Zeca Diabo. Ele não veio hoje, só veio na terça-feira que vem. Veja um engraçadinho dizendo que era ele. E o senhor vigário, naquela inocência que lhe deu, acreditou que o Zeca Diabo tava lá como se o Zeca Diabo fosse homem pra fazer graça. O que é isso, Zeca Diabo? Essa dona aí que me irrita. Essa dona não, dobra a língua, essa senhora. Ela é nossa hóspede, merece nosso respeito. Ah, então que ela me respeite também, né? Cala a boca, senão eu... Senão o quê? Odorico. Você me faz pegar a cabeça, menino. Cuidado, Odorico, você já está perdendo. Venha pra cá, Cecel. Essa dona me irrita tanto que eu vou perder esportiva um dia, hein? Cala essa boca. Ah, dona Giza, não sei nem o que dizer. Mas é que... Senhora, desculpa, esse meu filho tem um desmeolamento qualquer. Não, coronel, eu é que devia pedir desculpas. Eu também me irritei, eu não devia. Mas... Por que que foi esse desaguisado? Uma bobagem. Nós estávamos discutindo sobre problemas da juventude. Qual é a minha, qual é a sua, esse papo aí. E começou. Mas não vai acontecer mais, coronel, eu prometo. Não foi ele mesmo que esteve lá na igreja com o seu vigário? Foi, sim. Ele me disse que esteve lá pra pedir a benção ao seu vigário. Ele é um homem muito temente a Deus. E como é? Eu precisava conversar com ele. Bem, se o senhor quiser, pode vir aqui. Aqui? É. Não, não. Aqui não. Na prefeitura, não. Porque dá uma ideia, assim, de recepção oficial. E a oposição pode explorar, né? É claro, eu acho que o senhor... É, assim, eu preciso ter uma conversa reservosa com ele. Pra dar uns, não obstante, uns considerando na visita dele. O senhor me entende, né? É, mas o... O seu coronel pode ir lá em casa. Se é que o seu prefeito não se envergonha de entrar em casa de pobre. Zeca! Zeca! Seu prefeito tá aqui! Não repare, seu prefeito. Isso é... É casa de pobre. O senhor... O senhor... Já tive aqui uma vez? Ah... Sim, é verdade. O senhor prefeito já deu essa honra pra gente. Isso é dele? É. Isso ainda vai ser peça de museu. Olha o que eu tô dizendo, Ambrosio. O... O coronel foi lá falar com ele. Sozinho? Não, ele... Ele foi com o mestre Ambrosio. Mas não é muito arriscado? Claro que é, mas... Sabe... Sabe... Sabe o... O coronel como é que ele é, não é? Ah... É um homem de muita coragem. Gosto de gente assim, que não tem medo de nada. Mas... Mas eu também queria ir. Mas o... O coronel não quis, achou que era melhor ficar lá na prefeitura até ele voltar. Se ele voltar, não é? Zeca. Esse é o... É o... É o seu doutor prefeito. É uma honra pra mim, hein? Capitão Zeca Diabo. Apertar a mão do homem. Masculamente falando. Se o coronel não se lembra de mim? Homem... Lembro não. Quer dizer... Do tempo que o Capitão morava aqui? É... Eu... Trabalhei na fazenda de coronel... Na plantação do Dendê. Ah... Ah... É... É... Eu me lembro, mas... Você era muito moço. Mudou muito. É... Eu mudei muito, sim, coronel. Eu... Aprendi muito. Claro. Capitão Zeca Diabo... Muito viajado. Muito instruído. Aquela graça...